Sorocaba já respira o ar do carnaval. Um festival de marchinhas praticamente abre as festividades da cidade. Vamos ver. O carnaval em Sorocaba já começou com trilha sonora e das antigas. Teve marchinha de tudo quanto é tipo. Aquelas mais poéticas. E até com um toque de modernidade e irreverência. O primeiro festival de marchinhas de Sorocaba não foi só para resgatar essa tradição do carnaval. A ideia é dar mais espaço para os artistas. Eles não têm a opção hoje de onde colocar essas composições. E a partir de um festival, de uma mostra, como Sorocaba está propondo, passa a ter essa oportunidade. 14 artistas se apresentaram aqui nesse palco. Teve gente que veio de fora, de outro estado, para participar. Para o público foi uma atração apática. Mas teve gente que teve que ir no meio dessa bagunça toda, se concentrar e avaliar com muita atenção. Os jurados avaliaram as marchinhas em quatro quesitos. Letra, melodia, interpretação e originalidade. Se a melodia for legal, às vezes nem letra você precisa. Se o lá, lá, lá funciona, né? Então, tem que transmitir alegria. Tudo bem que aqui os artistas estão concorrendo entre si. Mas quem ganha mesmo é a cultura da cidade. Tem uma história ancestral e tem uma história como o Brasil, o carnaval. Então, a gente precisa conhecer a nossa própria história para a gente se construir com mais força. A primeira edição deixou um gostinho de quero mais. A gente é super feliz em participar e ver músicos aí que a gente conhece também. Bacanas, compositores muito bons, assim. Também participando e compondo marchinhas. E aí, com certeza, essas composições vão continuar. E que venham outros festivais, assim. Está muito bonito, estou gostando. Bom, ótimo! Tiago, existe em me cutucar. BDD, Jesus, BDD.